E aí 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 a mano acabou a arma mas eu dá para você matar Marcelo Não dá não tô vendo Eu só tenho um vivo Eu vou conseguir entrar Protege agora Arena E aí Caramba avise pegar por trás E aí Eu parties Eu podia ter morrido É Mas eu tava ali, tava ali Prisão de novo? Não sei Não sei, acho que não Não sei, vamos ver Leva aí algum personagem que Consegue destruir os negócios Eu vou pra Ribana Ah, pode levar aí alguém Que eu vou aí mais ruchadão Robinho, quais personagens de ataque Você tem? Todos Tem todos Não, faltam os quatro no novo Marcelo Que eu gosto de granada E de marreta Tá aí embaixo Beer Peguei Oh my god Cadê? Tentou abrir os alçapões Hein mano Perdi os dois Alçapão que tem pra abrir lá é É esse Olha eu aqui Márcio Do outro lado E aí tibinho Eu vou deixar um pouquinho escondida e na hora que eu for usar eu vou atirar. Ah, tuite. Tem mute? Cara comigo. Alguém quebrou janela? Não, foi o cara aqui. Quebrei. Não, foi um cara que quebrou aqui. Ele tá, ele colocou lá de novo. Ele tá marcando, tem gente marcando o buraco. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. Joga granada, Wellington. Vai. Vai, vai, Marcelão, vai. Ah, eles vão atirar, não dá pra eu ir não, cara. Ele jogou fumaça. Ah, você é quatro. Ah, mano, eu vou por cima. Aí eu perdi os dois. Tá. Vou por cima, vou por cima, vou por cima. Tem cara que ir por cima, hein. Tinha que jogar a granada de explodir, não? Essa daí. Ah, eu tinha, mano. Tem uma mensagem. Tem uma mensagem. O cara... A gente precisa de granada, tem uma. Ah, mano, como que a pessoa não morreu, mano? É muito hack. O cara está aqui, cara. Tem cara por aqui, gente. Ah, o cara está atrás, ensinou. O cara estava em cima. Na escada Ah, toma no cutinha 2 ali Na escada, o que é que? Tem cara aqui, ó Aí é a saída, aí é a saída Não dá que eu cair ele não, Vim O tempo acabou Devia ter ido com o Bucky, mano Aí eu jogava a granada lá dentro, lá da saída Tá bom, tá bom, pessoal Eles ganharam, então eles vão lá pra outro lugar agora, né Vou de Bucky Cadê o Thierry? Não sei Thierry foi ler um quadrinho Thierry tá brabo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Cozinha não tá Eu vi um pum deve estar lá em cima Não, tá na cozinha, cara Tá na cozinha, né? Tá, tá na cozinha Cozinha, mas pegaram meu drone Vem, Captain, viu? Ó Fique aberto, o drone localizou uma bomba 10 segundos 5 segundos pra inserção O drone localizou uma bomba Vá até a localização da bomba Deixa aí, deixa aí, deixa aí o drone Tô ajeitando ele, Fim Ah, puta que pariu, mano Mas já? Você me fodeu, hein, Marcelo Eu ia matar ele Mas eu te fodeu Eu morri, caralho? Tem inimigo lá de fora, hein? Vá em cima Vá em cima Ah, mano Ó, o cara tá ali onde eu morri, Fim Eu matei Eu tentei que salvar Ah, tá maluco, mano? O pininho demorou, mano Foi ele que me... foi esse mesmo cara que me matou Pode ir, Vim Não vai sair mais ninguém aí, não Tem um ainda ali, Marcelo Ah, mas ele tá lá embaixo Vai ali na ponta, ali na janelinha Não, não vai na janela não Que você só coloca a cabeça Ah, mas... Se eu tiver entrando, você pega, vai Pô, pô, alguém caiu aí no... Abre a janela Pô, Abinho Matou? Matou, viado Não vai Caralho Eu ouvi o barulho do cara te mexendo ali Ah, foi meio burro agora, hein Caralho, tem quatro Jagger Opa, opa, calma aí, Pai Exotic Calma aí, vai marcar, ele tá caída Ah, me dá a volta Eu tiro a mostrilha esse Lesion Eu da puta O Lesion tá com meia vida Tá embaixo de você, Fini Lá onde eu morri Você viu que tem um coisa ali, né, Fini? Desativador pronto e ativado Ô, Fino, vem pra cá, onde tá o meu drone Só as costas, Fino, só as costas, só as costas Só as costas, vai passar pela porta aí Vai na sua frente É aí mesmo? Buraco, buraco, buraco Você tá desativando Nossa, mano E atirou a arma Meu drone salvou agora, hein, Fini Ô, eu pensei que ele tava no terceiro toque do bagulho Por isso que eu atirei igual um louco Vocês falaram, tá desativando Eu já tinha escutado um barulho antes Falei, mano, faz um tempo que ele tá desativando Eu não percebi Mano, mas sua arma foi lá pra cima, mano É, deu recall, né Lá embaixo Garage Nós vamos botar lá embaixo É, risca lá embaixo Eu vou de Jagger tem ali Frost Vou de Hulk pra dar uma força, vai Essa rodada, essa rodada eu joguei bem, hein Eu vou colocar aqui, tá Ah, mano, o cara que eu botou errado, velho Que eu parei Obrigado, viu, Fini Obrigado Desculpa, amigo Obrigado Desculpa, amigo Tomei dano também Tomei 15 É, você tomou 15 Eu tomei 60 Caramba Foi top Tirei o draw da Twitch Boa Não coloca o Demontist, não, papis Mas eu dei o colete Eu dei o colete aí, não ajuda, não? Ô, pai, não coloca ainda, hein Na hora que você vê que o Termite tá colocando Você coloca, tá bom? Ô, gente, rapidão Sabe o que eu acabei de perceber? Ah, cara, cara Não, é sério, gente, calma, rapidinho Eu tô procurando uma partida rápida faz 10 minutos E eu nem percebi porque eu tava vendo a loja Nossa, cara, velho Não, é sério Eu tava vendo a loja e nem percebi, vou precisar tirar o print Vou abrir, você daí, gente Vou gastar o tabiribinho Tirei o print? Caramba, tá meio dano, gente Depois a gente vê Mas é sério, faz 10 minutos que eu tô procurando essa merda Falta quantas partidas aí? Comigo Falta quantas partidas? Ah, caramba, calma aí Duas Mano, como que a pessoa não morre, meu? Caramba Ah, me pegou Não, não é possível Não é possível Tá aqui nos fundos E o print? A gente vê que você tirou o meu Jäger É, mas ele tá ali, ó Marquei ali, ó Tá ali Pode levar a parede aí Ah, mentira Ele foi pra porta, ele foi pra porta Vai, vai, atira, atira, atira Ele tá na porta Cuidado, cara Ele vai tentar dar a volta pela sala dos trofãs O Fudge tá com um risco de vida O Fudge tá com um risco de vida Mano, eu não matei a Ashe Eu não acredito Ela caiu e foi salva Ô Não consigo dar a volta Pegar ele pelas costas, não? Boa, Wally Pode, só as costas aí, hein Ah Só as costas, Wallyton Ali? Vacilei nessa Twitch aí, velho Essa parede curar aquela vara Você tá cercado Atrás de você, Wallyton Atrás, atrás da porta Ah, não deu Não deu É, não tinha como Tá cercadão, mano E quem me matou não foi nem ela Foi a outra lá, mano Foi a Twitch Foi a Twitch, a mesma que me matou Ah, meu Deus Cozinha, 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 cozinha Pega card, pega card Ah, deixa Cozinha, mano Aí não vai, aí é difícil, mano Eu fudi todo mundo também, soltando uma biribinha ali, vai Oh Tem que pegar um personagem que ia dar rápido Ô, Matheu Põe Jagger naquela outra sala Não a cozinha, a outra que fica bomba, tá? Põe uns três Jagger lá Aonde? Olha, eu vou fechar lá em cima, tá? Porque vai... Olha, sai de perto que eu vou colocar o colete Olha de perto que eu vou colocar o colete no chão Aonde o pai? Lá onde o Binho colocou o colete Tá, mas eu não vou colocar tudo aqui não, papo Eu vou colocar aqui na cozinha Cozinha ninguém joga, filho E se jogar? Pode, pode, tá bom Joga um Joga Pega as câmeras aí Os inimigos localizaram a bomba Preparado para a ação hostil Não, 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 não A madrugha é montada Deixa os trouxas virem Deixa eu não peguei Tem gente em cima? Tem Marcelão, fica esperto aí Eu vou mirar, você atira, hein Nossa, peguei no susto, mano Ah, ele tá indo por cima, Ash Eu vi o pezinho passando ali embaixo ali, mas não... Ah, Ash tá indo por cima, viu? Correndo Só tem Ash aqui em cima, gente Quase me pegou Ah, ela não me pegou, ela não me pegou Eu tirei umas vidinhas dela aí, bem pouquinho, mas tirei Caralho, mano, não vai atrás, mano Caramba, eu dei tiro, o bicho não morre, mano Caralho, que buraco é esse aí? Ô, Wellington, aprende com o mestre Você não dá cara, você faz ó, você faz um furinho na parede e não dá cara, você nunca dá cara Esse buraco aí eu não manjava não Lá embaixo, mano A Dega de novo? Se for lá embaixo, pega a Kaid Pega a Kaid Tá, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, peguei Ó, eu pego, deixa eu pegar ela, deixa eu pegar ela que eu jogo melhor a karma dela, Marcelo Vai, vou colocar o Hulk então pra dar colete, mas sai de perto, hein Vai, pega o Kaid, rápido Sai de perto Ô, Binho, deixa que eu fecho lá, Binho Fecha o que aí? Aquela porta lá de secada, ó Dá licença aí que eu vou abrir aqui, ó Peraí, peraí, ó Aí Matou quem, Binho? Foi eu Ficou meio surdo só Fecha o açapão lá, ô alguém Tô fechando Ai, pai, coloca um no açapão também É, vou colocar Ó, não precisa pôr direto no açapão, tá? Pode jogar no lado, onde o raio do negócio pegar ele vai choque Drone da Twitch, drone da Twitch Boa Nossa, eu tava vendo um videozinho de introdução da Twitch Bem no que eu falou isso, drone da Twitch, drone da Twitch Vem lá, não acabou Vem lá, não acabou E a Kaid ainda, coloca aqui, ó Ó, quem tem um trocolete? Não, o Kaid só tem dois, só Sempre cabe mais uma Boa Boa, Wellington Opa Alguém cai na... Na mina de... Do Leser? Embaixo Aqui na escada Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta, eu vou pegar ela Ela tá na... Mentira, mentira Tá aqui em cima, perto do bar Tá descendo? Ela tá... Ela tá na cozinha Ela vai me pegar na cozinha Binho Volta, Binho Volta, Binho Volta, Binho Volta Só que ela tá mirando na porta Volta Matheus, se foda... Ela tá mirando na porta Ela tá mirando na porta da cozinha Ela tá no corredor Não entendi, eu volto Eu pensei que era o volto Que eu tava indo atrás do fininho Ela tá onde eu apontei Ela tá aqui, ó Exatamente, só que ela tá mirando, ó Você tinha que ter falado que os caras invadiram Abre, mano Eu falei que esse lugar ia ruim Ela tá mirando, Matheus Você deixou ela aí? Morri aí, Waren, então ela tá mirando aí, ó A IQ entrou por aí Ah, tentei... Tá atrás da moto Ela vai me matar agora, ela tá me zoando, irmão Tá me zoando Vai, Matheus A gente é aliado Me zoou, não Tem que desativar Ah, pai Se mexer Tá bom, desculpa Me atrapalha, meu Ai, meu Deus Eu vou... Vamos pegar ela de novo Onde é que vai pegar agora? Não Não Adelizinha Cozinha, cozinha Cozinha fórmico que a gente ganhou Não, pô Ganhamos o 3, cara Não, na defesa Não, a gente ia ganhar atacando Ah, desculpa Pessoal, fecha essa parede aqui, ó Colete Deixo Binho jogou de novo, bagulho, né Binho Não, não fiz nada, não Não, não Onde você espera que fecha? Já fechei ele, olha o Binho off Não queria Colete Colete, gente Caramba, não deu tempo, mano Colete Peguei o drone da Twitch kein rodato de plano Isso é lugar de colocar colete, jovem Desculpa, jovem Mas era pra todo mundo pegar, tava do lado da saída As costas, Marcelão, tem gente nas costas aí, viu, quebraram a janela nas costas Mas não dá pra fazer rapel nessa janela Desabrirem a porta principal, né, sabe, que é o espaço Boa, mateu, matou o Ashe? Não, matei o Fuse Boa Ó, tem aqui, viu Ah, honra fino Foi mal Ah, morri, ó, tem um cara na escada aí, ó Põe mal, põe mal, eu não sabia que isso tava nela Tá na parte de cima? É Matei já, era em quê? Não sei Olha cá no meu desativador, ô, mateu, pula, pula, pula por aí por cima Ai, que susto Eu ia pegar ele, mano Olha que lindo, olha que lindo Eu ia pegar ele, mano Eu tava fazendo isso Boa Bombinha Caralho, mano Tava vendo os pingue aqui, tava 25, 9, aí agora estabilizou pra... Mas é assim mesmo, quando começa a partida vai Para atacar, mano, eles vão pegar lá embaixo Nossa, como é que eles pegam a cozinha? Era bom, eu matei, pegar o book Pegar o quê? O book O book Ah, tá Já peguei, já Ai, ai Na verdade eu não quis soltar aquela granada fininha Quis pôr o colete Eu acho que eu preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas E ai, eu acho que eles vão cozinha Esses viados tão ganhando toda hora na cozinha Pior que é mesmo É cozinha É, ainda bem Quanta partida falta? Uma, centilhão Uma, centilhão Uma, centilhão Tá perdido O meu drone aqui Tá Dez segundos pra inserção Cinco segundos Cinco segundos Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Pessoal, cuidado com as janelas que eles costumam quebrar a janela, pular e dar a volta, pegar nós, tá? Eu vou subir, eu vou por cima pela... pelo quarto Você pegou, Matheu, aí o... Peguei A janela, cara? Que isso aí, gente? Tá quebrando a porta Tô trocando de carregador Tá já em cima Pronta pra acabar com isso Ó, tô abrindo a lateral da parede a linha, fique esperto, gente Parece que vocês vão pegar a câmera aqui Qual câmera? Ah, tá rushando Não tem ninguém embaixo da escada Não tem, acho que não tem ninguém em cima também Tem um cara aqui Mas eu tô olhando, não tô vendo Tem sim, eu vi passo É, passou um... subiu um... subiu um pra cima, Matheu Eu vou ver se você pega ele lá em cima E na sua esquerda tem um espaço aberto pra desativar Aí, no chão, não quebra aí, Marcelo? Aí, no chão, não quebra aí, Marcelo? Em cima aí, onde você bate? Tem alguém aí, Walter? Não, né? Ai, filha da puta Não tinha um aí em cima, Marcelo? Lá no banheiro Tem dois, um tá caído lá Aí, aí, mano Só que eu caí na pôr da armadilha Fica de olho aí, Marcelo 34 segundos, mano, eu tô cercado Caiu de novo na mesma armadilha Tem um cara aí Eu vi Ah, Javinho, eu achei que você só tinha olhado Deu 19 segundos Vai, 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 entra, entra Entra Morri na armadilha, não é eu vou... Mano, por que que eu vou na do Wellington? Toda hora ele fala eu me fudo É, eu tô falando que você só tem um Lazian Ele tava lá em cima Passou, eu acho que ele Ele desceu, ele passou Porta principal Calma, calma, calma Boa, Matheus, é nóis, moleque Jogamos muito, velho Viado, caramba Mas graças a você O Matheus entrou na coisa atrás E colocou Não, é, eu deixei aberto pra ele Porque ele tava com o desativador Falei pra ele, ó Tem uma porta aberta pra você Se você quiser desativar Eu fui passar os malucos que tava lá em cima com o Marcelo Tem uma pessoa que caiu duas vezes no meu airjab Que airjab O Matheus conseguiu me passar Ah, não é possível A minha conexão tá bem boa É, a minha também caiu também Vou mijar Eu acho que eu não consegui até agora nenhum alfapack Porque toda hora tá caindo Não, mas ele roda o Matheus E o meu que caiu na rabetinha do alfapack